Opa, estamos chegando com o nosso Onda Esporte em destaque a partir de agora, aqui ó, na sua Onda Oeste. A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogiu Materiais de Construção em Piuí. Bora, 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 tá começando mais uma edição do nosso Onda Esporte aqui ó, edição toda especial desta sexta-feira. Sextou, bebezada. Hoje, calendário registrando mais uma data super importante, 16 de setembro de 2022. Estamos chegando, estamos na área aqui com esse timaço maravilhoso da Onda Oeste Multiplataforma. Lembrando que estamos chegando a partir de agora, além do rádio, na sintonia 100,3, também através da MapTV, da LinkTV Brasil e também através do nosso site OndaOesteFM.com.br com sinal aí em HDTV pra você conferir aí a nossa boa imagem. Também qualidade total em som. Bacana, pessoal! A partir de agora, no oferecimento da Cogiu Materiais para Construção e Acabamento, a gente inicia mais uma edição do nosso Onda Esporte. Deixa eu dar o meu boa tarde aqui pra Roseli Amorim e Marisol. Boa tarde, meninas! Boa tarde, Gabriel! Boa tarde, Mari! Boa tarde a todos vocês aí ligadinhos! Boa tarde, pessoal! Saudações corintianas pra vocês! Boa tarde, Gabriel! Boa tarde, Roseli Amorim! Vamos começar o nosso programa. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial pra trocar uma ideia com a gente, né, Roseli? É isso mesmo, Gabriel! No último domingo, 11 de setembro, a Associação de Capoeira Arte e Liberdade, da cidade de Piuí, liderado pelo mestre Zé Reis, participou aí do quinto campeonato regional de capoeira de luminárias, com participação de 10 cidades, onde Piuí ganhou aí o terceiro lugar na classificação geral, com 17 atletas, e todos subiram no pódio. A maioria ganhou aí medalhas de ouro e prata, e nós vamos então conversar agora com o mestre Zé Reis, nos falando aí um pouquinho sobre esse campeonato que aconteceu em luminárias. Boa tarde, mestre Zé Reis, é um prazer recebê-lo aqui com a gente, pra nos falar um pouquinho aí deste campeonato, onde a Associação Arte e Liberdade participou e fez bonito, não é mesmo? Isso! Boa tarde, Roseli! Boa tarde aos ouvintes da onda aí! Realmente, Roseli, foi bacana o campeonato regional da etapa luminárias, onde Piuí mais uma vez brilhou, né, nesse campeonato. Foi muito bom ver a molecada tudo, a rapaziada subindo o pódio lá. Então, foram 10 cidades, então, participantes aí deste campeonato. Exatamente, até a Roseli, precisava te falar uma coisa que até é relevante, o campeonato é de equipes, né? Então, da equipe que foi campeã, foi equipe tradição. Mas veja bem, a equipe tradição, ela reúne três cidades. Ela pega Lavras, ela pega Ribeirão Vermelho e Engaí. Então, ela reúne um grande atletas, né, e preenche todas as categorias. Sim. Aí, em segundo lugar, foi o grupo Lua Nova, que também pega três cidades. Ela pega Lavras, ela pega Luminárias e Cruzilha. Então, reúne também um grande número de atletas. Agora, Piuí foi sozinho. No terceiro lugar? Só assim. Com os seus atletas aí da Associação Arte e Liberdade. Exatamente. E outra coisa importante, Roseli, nós ganhamos de Passos, com 25 atletas. Olha só. Nós ganhamos de Formiga, que tinha, e ganhamos de Capitólio e Pimenta, que reuniu as duas, que tinha também muitos atletas, e ganhamos deles. Que legal. Então, a Pimenta, me parece, ficou em quinto lugar, Pimenta e Capitólio. Formiga não classificou, porque lá tem até quinto lugar. E quarto lugar foi Passos. Então, a gente vê aqui a importância do trabalho da capoeira de Piuí. E já é uma preparação para o Mundial, né? Que bom. A gente fica muito feliz. Parabéns a você, Mestre Zé Reis, e a todos os atletas lá da Associação Arte e Liberdade, por levarem a sério, treinarem e fazerem bonito, levando o nome da nossa cidade aí, né? Olha só, ganhando de Passos, ganhando de Capitólio e Pimenta, né? Que estavam juntos aí, Formiga, que não chegou a se classificar. Eu vou falar o nome aqui, você me corrija se eu estiver errada. Os atletas que ganharam ouro foram Antônio Manuel Ferreira Rodrigues, o Ligeirinho, o Caio Abner, Gabriel Mendes, Mureta, o Cauã Patrocínio, o Xodó, o Kaique Patrocínio também, e veio Isaac, Projeto Abrindo Caminhos, o Augusto Moura Roche, é isso mesmo? Isso, são os meninos de ouro lá. Ah, e os medalhistas de prata foram Ana Clara Ferreira Rodrigues, a bailarina, Juliano Lucas, Boca Rica, Natália Vitória, a Nath, Jovar Mendes, o Bruxo, Wagner Wesley, Vitor Hugo, o Grande, é isso aí? Isso, correto. E os medalhistas de prata foram o William Nunes, Curumim, Pedro Albuquerque e a Ana Cláudia Vieira, a borboleta. É, isso foi o pessoal, o último que você falou foi de bronze, né? É, esses três aí são de bronze. Exatamente, é. Então, que legal, parabéns aí pessoal, vocês aí, os atletas que fizeram bonito, parabéns a vocês. E qual é o próximo campeonato que o Arte Liberdade irá participar? É, mas ele só sempre permite, a gente fica assim muito orgulhoso, né, desses meninos, que são pessoas assim, a maioria carentes, né, que podia estar aí na rua fazendo um monte de besteira, coisa errada, hoje está lá representando o município no campeonato grande de Capoeira, que tinha muitas dez cidades, né, e o prefeito lá da cidade o tempo inteiro ficou campeonato inteirinho lá com a gente, né. E também, falar em prefeito, agradecer o prefeito de Piuí, que disponibilizou o transporte para nós, né. Que bom. Então, aí, José Lí, a gente fica orgulhoso de saber que o nosso trabalho está tendo frutos, né. Está tendo. Porque quando você vai no campeonato, aí você põe a prova, seus atletas, você vai ver se ali o trabalho está certo. Sim. E quando você põe todos os seus alunos no pódio, a maioria pegando no ouro e praça, não, estamos no caminho correto, né, estamos no caminho certo. Bom, José, com relação à sua pergunta, acho que essa etapa da regional, acho que foi a última, porque São José de Bicas ia fazer, ele pede BH, mas parece que não teve condições. Piuí ia fazer, mas a gente não teve, assim, o apoio necessário, então a gente não vai ter condições de fazer esse ano. Mas já ficou marcado para abril do ano que vem o etapa Piuí. Sim. Bom, agora vamos começar a preparar, nós estamos preparando seis a sete atletas para o Mundial. Isso agora, esse é o sonho nosso, né, até, se me permite, já pedi o pessoal privado ou do governo, dar uma ajuda aí de patrocínio para esses meninos, né. Até agora só o Murita conseguiu o patrocínio, porque é muito, isso não é gasto, nem para a empresa, nem para a prefeitura, isso é investimento. É isso mesmo. Porque quando você cuida de uma criança, é uma pessoa a menos na cadeia, é uma pessoa a menos dando trabalho para a sociedade, né, porque a coisa tem que ser trabalhada na raiz, na base, né. Não adianta querer ficar fazendo cadeia para os outros, mas tem que dar condição para essas crianças carentes, ter orgulho, ser cidadão. Vocês não têm noção, o tanto que uma medalha dessa deixa uma criança feliz. Eles dormem com a medalha? É, mas é assim mesmo. Parabéns a eles. Você não tem noção, o orgulho que eles ficam, né, eles beijam essa medalha, ali é um ganho, uma conquista, né. Então, a gente pediria aos empresários de Piauí que vejam essa situação, é um investimento, vale a pena. Eu a minha vida inteira dediquei a essa causa, nunca me deu o retorno financeiro, mas acho que o retorno de gratidão, de fazer alguma coisa pelo próximo, acho que isso não tem preço, né. Então, se o pessoal puder estar apoiando, igual a Onda, que sempre está apoiando, isso é esse veículo que é importantíssimo. Eu estou falando para milhares de pessoas na cidade de Piauí, na região, né. Não só a cidade de Piauí pode estar correndo, mas pimenta, capitólio, formiga, né. Cidade em torno, também os empresários estão ouvindo isso. E lá tem capoeira, nossos amigos, né. Então, é isso. Eu acho que se investir numa criança, lá na infância, na raiz, a gente vai ter um apiui melhor, com certeza. Com certeza. Lindas as palavras dele, eu estou até meio emocionada aqui. É isso aí. Porque é muito bonito você ver uma pessoa dedicar a vida toda em prol do outro, sabe, pensando no futuro, pensando que quando você cuida de uma criança, você está construindo um futuro melhor. Isso realmente é verdade, eu estou super emocionada, desculpa, é isso aí. Então, empresários, por favor, vamos aí apoiar esses atletas que fazem tão lindo. E assim, não é muita coisa, não é muito dinheiro que você tem que tirar aí. É pouco dinheiro, mas que vai fazer uma diferença grande, né, mestre Zé Reis? Com certeza. Igual você falou, importante isso ali, no meu investimento está altíssimo. Se qualquer tantinho que você ajudar, você não sabe o impacto que isso dá na vida da criança. Veja bem, nós conseguimos agora um tatame lá para o nosso espaço, para ter mais conforto para esse treinar, né? Nós conseguimos uniformes. E vocês não têm noção o tanto que o uniforme desse também dá impacto. Uniforme custa cento e poucos reais. Mas a criança se sente orgulhosa, ela se sente que a gente, sabe, é um ser humano melhor. É. É um ser humano melhor. Com certeza. Então, eu acho que a gente devia repensar e cuidar das nossas crianças nesse sentido do esporte. E tem muitas também que eu tenho certeza que tem irmãos mais novos e que a partir do momento que ele vê o irmão mais velho conquistando medalhas, chegando em casa com a roupa dele da capoeira e tal, isso também inspira os irmãos mais novos, né? Vira o herói dele. Então, assim, você traz uma cadeia de novas pessoas, de monte de novos atletas. E aqui em Piuí, a gente está vendo que está dando muito resultado, né? Conseguiu todos os atletas no pódio. Gente, isso é maravilhoso. Na Associação Arte e Liberdade mesmo tem a Elisa, que é mãe, e tem os seus dois filhos, as duas crianças que estão lá, os três, né? Jogando capoeira lá e é muito lindo isso, né? Pois é, em família. Em família, em família. E a Elisa é aquela pessoa, cuida da capoeira, cuida do nosso espaço, né? Pega o pessoal, mobiliza a fazer campanha para arrecadar algum dia, para comprar alguma coisa. Então, hoje o Arte e Liberdade, a gente tem muito orgulho dos nossos alunos, dos pais. Os pais têm uma participação importantíssima lá. Então, eu sempre falo, às vezes me pergunto, por que eu estou nessa? Não podia ser um cidadão que chegar de Itália, preocupar com nada, ir para casa, ir para um boteco, fazer alguma coisa. Mas aí não tem explicação. Essa é a missão que Deus te deu, você tem que cumprir. E você cumpre muito bem, mestre Zé Reis. Obrigado, Zé Líder. Nós queremos aí te parabenizar a você e aos seus atletas. Parabéns aos meninos que foram lá e se sagraram aí campeões, porque não interessa, não importa se é medalha de bronze, se é medalha de prata ou se é de ouro. Eles foram lá e fizeram bonito. Então, parabéns. E a gente aguarda aí, espera, ansiosos aí, que os empresários ponham aí um dedinho na consciência e prestem atenção nessas palavras do mestre Zé Reis. E ajudem aí, não só a Associação Arte e Liberdade, qualquer atleta que esteja aqui na nossa cidade, que precisam sempre de apoio. Com certeza. Só para agradecer, primeiro agradecer a Deus, né, por dar saúde e força para a gente trabalhar. Agradecer a meus alunos, que estão sempre fiel ao grupo, né, aos pais de alunos que dá para nós o seu maior tesouro, né, que é os filhos e confia no trabalho da gente. Então, eu agradeço, agradeço vocês aqui da Onda Oeste, que sempre quem a gente procura, vocês estão aí de portas abertas. É só gratidão. A gratidão, o povo de Piuí também, que de uma forma ou de outra, colabora com a capoeira. Obrigado a vocês, viu? Nós que agradecemos por você estar aí fazendo o que você faz. É verdade. E muito boa sorte para os atletas no Mundial. A gente vai estar aqui torcendo por eles muito e a gente espera que todos eles tenham patrocínio até no dia da competição. Janeiro de 2023. Com certeza. Bora lá, gente. Próximo do campeonato, você veio aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. Apresentar a galera para a gente. Isso aí, isso aí. Mestre Reis, muito obrigada. A gente vai continuar, então, com o nosso Onda Esporte, não é isso, Gabriel? É isso mesmo, Roseli. Vamos falar aqui, ó. Hoje o Atlético faz seu último treino antes da partida contra o Havaí, que é amanhã em Floripa. Deixa eu tocar, então, aqui a nossa vinhetinha. Muito bem, Roseli. Vamos falar, então, aqui, ó, do galão. É isso aí. Então, vamos falar dessa partida lá em Floripa, que vai ser super importante para o Atlético Mineiro. É, ele fazendo, então, seu último treino, o jogo contra o Havaí em Florianópolis às 4h30. Às 16h30, o time que irá a campo ainda é mistério. Mesmo se o elenco estivesse completo, o Cuca não dá pista aí de como vai escalar o time. A cada partida, o ataque do Atlético tem uma formação diferente. Nos últimos quatro jogos, o trio de jogadores de frente não se repetiu. Agora, com as dúvidas dos jogadores retornando de lesão, o treinador atleticano pode utilizar formações ainda mais diferentes. Inclusive, Hulk, que teve uma lesão leve na panturrilha e estaria em fase final de recuperação, apareceu ontem de surpresa na loja do Galo, em Lourdes, ao lado da sede do clube, fazendo a alegria dos torcedores. No entanto, o atacante estava utilizando uma proteção na área lesionada, deixando dúvidas se estará pronto ou não para o jogo de amanhã. O provável Galo para enfrentar o Havaí deve ser Everson, Mariano, Natan Silva, Júnior Alonso e Dodô ou Rubens, Alain, Jair e Nacho, Ademir ou Pavon, Sacha ou Hulk e Keno. Pois é, mais um jogo aí para o Galo que não pode perder. Tem que fazer uma certa média de aproveitamento ali, né Mari? Para conquistar o objetivo do Galo, que é entrar aí para o G4. É isso mesmo, ontem a gente estava falando nisso, que ele precisa de 70% de aproveitamento, né? É, e tem também os pendurados aí que a gente fica preocupado, né? É verdade, mas imagina o torcedor do Galo dentro de uma loja, o que você está falando? Estou vendo uma meia, uma camiseta, o Hulk! Que maravilha, gente! Lembrando, Roseli Amorim, que o Hulk apareceu na loja do Galo lá e ele estava com uma proteção ali na área, né, que foi lesionada na panturrilha e aí gera aquela dúvida. Os atleticanos aí, a torcida, a massa atleticana está naquela, naquela esperança de ver o Hulk em campo, mas a gente não tem certeza se será realmente desta vez, nesta partida em Floripa, viu? Pois é, é que o Hulk também é um jogador muito importante para o time para ficar muito tempo, assim, fora da partida, mesmo, ainda mais o Atlético precisando de tanto, de tanto desenvolvimento, assim, né? 70% é muita coisa. É isso mesmo. E aí, então, assim, eu acho que quando ele estiver pronto, com certeza ele estará em campo, sem dúvidas, né? Vamos ver se vai ser agora ou se vai ser um pouquinho para frente. E marcando gols de preferência. É isso aí. Continuando falando aqui do Atlético Mineiro, Roseli. Dentre a diretoria do Atlético, o diretor de futebol Rodrigo Caetano é o personagem que mais se coloca à disposição de representar o clube em entrevistas. Na última, concedida à Rádio 98, Caetano comentou pontos importantes. Primeiro, sobre a imprensa em treinos do Galo. Ele descartou. Abre aspas. Eu entendo que muita dessa concepção do centro de treinamento não é uma rivalidade com a imprensa. Isso tem que estar muito claro. É outra concepção. O mundo mudou. Os grandes clubes do futebol mundial enxergam o CT como ambiente de trabalho, que requer privacidade. Fecha aspas. Como responsável pelas contratações no mercado da bola, Rodrigo comentou dos reforços para o time e da situação financeira do Galo. Abre aspas. O nosso caso hoje não nos permite chegar em um clube e fazer um aporte. O que temos para competir no mercado tem condições de aproximar da concorrência, no salário, imagem, comissionamento e às vezes nas luvas. Isso limita muitas vezes nossa busca na questão de idade. Quais jogadores jovens que ficam em fim de contrato? Raros. Que só venha logo nossa possibilidade de competir na compra de direitos. Isso aumentará muito o nosso leque. Fecha aspas. Pois é, eu não concordo muito com ele não sobre essa colocação de ambiente de trabalho. Desculpa, gente. Não concordo muito com ele. Por quê? Porque eu acho que são dois pesos, duas medidas também, sabe? É uma balança. Ao mesmo tempo que a imprensa está lá, está vendo quem está treinando, quem está de fora, tal, tem a visibilidade do time também. É. Tem a visibilidade de você trazer a torcida durante a semana toda junto com o time. Porque uma coisa é a torcida ir no estádio, no domingo, durante a semana, tal, uma vez na semana. Você mostrando ali um pouquinho do treino, você traz a torcida o tempo todo junto com você. Então não sei, vamos ver. É isso aí. E ele falou de outro passo importante aqui, que é a questão de contratação dos jogadores, de ter a concorrência heredital, a altura da concorrência. E a gente sabe que o salário de jogador é um salário bem, né? É bem um poder requisitivo bastante alto, né? Ah, é salgadinho, né? E além de tudo, além do salário que o jogador já ganha no time, aí vem mais um combo de coisas, cara. Que aí vem luvas, vem gols, né? O jogador faz um gol aí, tem um acréscimo ali, tem também direitos de imagem e várias outras coisas aí que o time tem que ter uma administração muito boa para poder lidar com tudo isso, com todos esses gastos que o time tem, né, Omari? É isso mesmo. E o Galo, a gente sabe que ele fez uma projeção um pouco errada, né? Achando que ia chegar no G4, que tem um bônus a mais também. Não conseguiu se manter, não conseguiu chegar. Então, vamos ver o que eles vão fazer, porque tem, é isso mesmo, compra de direitos que vai aumentar o leque aí do time. É isso aí. Roseli Amorim, vamos continuar. Vamos continuar aqui rapidinho. Depois da vitória do Flamengo sobre o São Paulo na Copa do Brasil, o lateral esquerdo, Felipe Luiz, comentou a lesão que Guilherme Arana, seu colega de posição, sofreu. Felipe disse que se solidarizou ao atleta do Galo por ter vivido um momento parecido. Abre aspas. É quando você se consagra os 22 melhores do seu país, vai, vamos dizer assim. E por conta de uma bobagem, ele ficou de fora, né? Uma pena, uma dor. Um carrinho desnecessário, né, que o jogador, que ele sofreu pelo jogador adversário e agora perdeu essa chance. Talvez não tenha outra. Pois é, uma pena mesmo. Mas tomara que ele consiga dar a volta por cima e às vezes entender, né, o porquê. Porque tem coisas que estão fora do nosso alcance e a gente simplesmente tem que aceitar e é isso, não tem o que fazer. É isso aí, Roseli Amorim e Marisol. Vou ali no intervalo comercial e voltamos. Falando sabe de quem? Hum, do camuloso Cruzeirão. Que beleza. Temos informações do Cruzeiro pra vocês aqui. É depois do intervalo. Pra conferir, é só ficar ligado. Estamos juntos por aqui no oferecimento da COGIL. Materiais para construção. Bora, pessoal. Por aqui estamos nós, Gabriel Anderson, Roseli Amorim e Marisol. Claro, com você aí do outro lado, espectador e ouvinte da nossa Onda Oeste Múltipla da Forma. Vamos dar destaque agora para o Cruzeiro Cabuloso. Vamos, vamos, cruzeiro. Mas não vai ser hoje não, viu, Roseli. O Cruzeiro vai deixar para viajar para só amanhã. É, o Cruzeiro definiu ontem que só irá viajar para Maceió amanhã no dia do jogo contra o CRB. Como a partida contra o time alagoano será somente às oito e meia da noite no estádio Rei Pelé, o Cruzeiro argumentou que a viagem no dia da partida permite mais um treino na Toca da Raposa para preparar o time para as duas partidas em um curto intervalo de tempo. Logo na próxima quarta-feira, o time mineiro enfrenta o Vasco no Mineirão. No entanto, segundo apurações de jornalistas, a diretoria Celeste também teve outro motivo para a decisão incomum de viajar no dia da partida. Quando o Cruzeiro enfrentou o CSA no mesmo estádio, em julho, grande parte do elenco e da comissão sofreu com a intoxicação alimentar. Inclusive, Canezinho e Lucas Oliveira não se recuperaram para a partida seguinte contra o Bahia. Portanto, a decisão também leva em conta esse problema para a situação não se repetir no importante jogo contra o Vasco. A provável escalação do Cruzeiro para o confronto deve ser Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock, Wesley Gasolina ou Giovani, Machado, Neto Moura e Matheus Bidu, Bruno Rodrigues, Edu e Jajá ou Lu Vanor. É isso mesmo. Então, eles vão só amanhã para Maceió. Decidiram, né? Vão almoçar por aqui mesmo, em Minas, em BH, não vão correr o risco, não. Então, será que foi azeite de Dendê? Tá certo. E vamos continuar, então, que o artilheiro do Cruzeiro na temporada é o centroavante Edu. Ontem, ele foi entrevistado pelo Super Esportes e comentou sobre a polêmica da foto fumando, que contamos ontem aqui no Onda Esporte. Segundo o atacante, abre aspas, Me pronunciei porque estava envolvendo o nome do Jajá e poderia prejudicá-lo. E ele não estava lá. Tiraram uma foto minha, 5 horas da tarde, em uma quadra de futebol. Quem vê a imagem inteira, eu tô com duas garrafas de água. O povo é muito maldoso. Quem viu aquela fumaça ali, pelo amor de Deus, ela parece uma nuvem na minha cara. Fecha aspas. O jogador de 29 anos também falou da sua carreira e dos problemas que enfrentou. Abre aspas, o processo da minha lesão no joelho, com certeza, foi o pior que enfrentei na minha carreira. Na reta final da minha recuperação, a única coisa que pedi a Deus foi que me permitisse jogar uma pelada. Sozinho não teria como não, cara. É bem complicado mesmo. No início, eu tive muito problema de saúde mental. Era uma parada que azucrinava minha mente. Não é vergonha pra ninguém procurar ajuda. Se eu não tivesse procurado ajuda, talvez eu não seria o Edu que está vivendo tudo o que estou vivendo. Fecha aspas. Sobre continuar ou não no Cruzeiro, o jogador falou, abre aspas, eu tenho contrato aqui de mais dois anos. Minha ambição é continuar. E se Deus quiser, jogar a Série A aqui. É o grande sonho que tenho. É esperar acabar o ano e ver o que vai se definir, o que vai se movimentar de mercado. Porque a gente sabe que o futebol é algo muito dinâmico. Mas meu interesse é ficar. Estou muito feliz aqui. Fecha aspas. Então foi aí o que o Edu, que está fazendo um monte de gols aí no Cruzeiro, né? Estava numa seca, né? Resolveu fazer umzinho aí agora. Desencantar. Desencantar. Eu não estou conseguindo segurar. Vou ter que falar. Ai, meu Deus do céu. Eu vou falar um, dois, três e já. Enquanto uns querem jogar a Copa do Mundo, outros se contentam jogando a Série A. Ah, meu Deus. O pessoal também gosta muito de uma... Pronto, falei. O pessoal gosta muito de uma treta, né, cara? Nossa, é uma coisinha ali. Como o Maldoso, né? Como ele disse, né? O cara estava lá, curtindo aula no final de semana. Gente, deixa ele viver. Ah, não tem que... Por que isso, não? Não, você imagina. Só tem que ficar dando satisfação até da garrafa d'água que você toma. Ah, não. É, de uma fumaça na sua cara. Ah, não, gente. Pelo amor de Deus, hein? Me ajuda aí. Ô, produçãozinho, coloca aí pra mim aquele hino aí, por gentileza. Pra eu poder chamar aqui essa matéria. Vamos lá. Muito bem, Roseli Amorim. Chegou a hora da gente destacar aqui o grande vencedor do Clássico ontem, Corinthians e Fluminense. Deu boa pro Timão, menina. É, vai aí, Mari. É verdade. Ontem, a partida na Neoquímica Arena foi incontestável. O Corinthians venceu o Fluminense por 3 a 0 e vai enfrentar o Flamengo na final da Copa do Brasil 2022. A partida começou com o Timão avançando a marcação pra dificultar a saída de bola do tricolor. Nos primeiros minutos, boas chances para os dois lados, até que aos 33 minutos, Renato Augusto recebe de Roger Guedes e acerta um belo chute de fora da área no cantinho de Fábio pra abrir 1 a 0. A partir daí, o Fluminense se manteve mais na posse de bola, como é característico de Fernando Diniz. Mas as chances continuaram equilibradas, com o Corinthians chegando com mais perigo. No finalzinho, aos 45 do segundo tempo, na entrada da área, de Yuri Alberto para Adson, dele pra Juliano fazer o segundo. E ainda deu tempo pro terceiro, logo depois, aos 48 minutos, mais uma vez na meia-lua, Yuri Alberto toca na direita pra Adson, Felipe Melo tenta cortar, mas... Ai, 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 ai. Manda devagarzinho pra dentro do gol, com o contrapé de Fábio, fechando 3 a 0 e a merecida classificação do Coringão para a final da Copa do Brasil, que vai enfrentar o Flamengo. É, e eu assisti o primeiro tempo ali, ó, correram, viu? Foi um golaço. Foi, foi um golaço. Foi um golaço. O primeiro tempo o Corinthians jogou ali, como se diz, dentro do campo do Fluminense. Às vezes o Fluminense pegava ali um contra-ataque, alguma coisa assim, mas logo a defesa do Corinthians já se recompunha ali e defendia. E aí, foi um jogaço, cara, um jogaço mesmo no segundo tempo ali. O Corinthians abriu mais um pouquinho, mas, né, deu aquela oportunidade pro Fluminense vir pra cima e o Corinthians conseguia aproveitar aí aquele contra-ataque. Então, ó, eu vi o primeiro gol, que foi um golaço aí do Renato Augusto, chutou aí do meio da avenida, rapaz. Bateu ali de chapa, a bola fez aquela tradicional curvinha assim e caiu bem no cantinho do goleiro, que sem chance pra defesa. O segundo gol foi aquele toque de bola sensacional ali, cara. De primeira, né? Tudo, toque de bola, muito bem trabalhado, golaço. E aquele outro lá, que pegou aí no zagueirão aí. Que é nosso. Como é que é o nome dele, ô? O zagueiro do Fluminense é nosso. Ele era um espião. É isso mesmo. Felipe Nelo. Consagrando, então, aí o Corinthians aí mais uma partida vencedora aí. Grande timão, parabéns pra toda a torcida aí do timaço do Coringão. Que beleza, Mari. É isso mesmo. Preciso falar também que o Cássio fez várias defesas, viu? Ele salvou ali o Corinthians algumas vezes também. Sim, não foi pros pênaltis. Eu queria ver os pênaltis. Ai, obrigada. Mas eu queria que o Corinthians ganhasse. Mas eu queria ver pênaltis. Ainda bem que não teve pênaltis. Ainda bem. O coração corintiano, sofredor, não ia aguentar tudo aquilo não, gente. É isso aí. Roseli Amorim, olha, vamos deixar essa lista da Forbes aqui pra segunda-feira. Então, é. E segunda-feira também a gente fala aqui do Vinícius Júnior. Tem uma matéria muito legal aqui em relação ao Vinícius Júnior, que todo mundo duvidava do garoto. Ai, será que ele vale 150 milhões mesmo? E aí, meu amigo, o cara tá provando em campo com aquele futebol no fino da bola. E vai ser interessante a gente falar isso pros nossos ouvintes na segunda-feira aqui. Combinado, menina? Combinado, Gabriel. Um abraço a você. Um abraço, Mari. A todos que estão aí do outro ladinho nos assistindo. Ótimo final de semana pra vocês. A gente se encontra novamente na segunda-feira, meio-dia e meia. É isso aí. Muito obrigada pela companhia de todos vocês durante a semana toda. Aqui no Onda Esporte também. A gente sempre leva na esportiva, sempre brinca um com o outro. Mas é tudo brincadeirinha, gente. Valeu, Roseli. Valeu, Gabs. Valeu, todos vocês. Segunda-feira a gente tá de volta. E amanhã espero vocês no Mulheres e também no Sabadão da Onda. É isso aí, menina. O nosso Onda Esporte volta na segunda. No comando de Gabrielzinho Anderson, Marissal e Roseli Amorim. E sob direção aqui da artística do nosso querido Barba Perfeita. E ele é brabo. O nosso Daniel. O homem é bom. Ele é espetacular. Ele é fantástico. Tá chegando ele, André Pança, com mais um Tamo Junto. Edição de sexta-feira aqui.